Fico aqui recente, foi mil graus. O Udys teve uma crise de depressão, acho que no início da pandemia, mais ou menos. Confidencial, Faustão, né? Começou. Ficou mauzão. Mauzão, mauzão mesmo, tá ligado? Caralício. Ele ficou mauzão recentemente, Fifi, um ano, um ano e pouco atrás ainda. E aí ele falou, mano, muito comentário negativo, muito hate, muito bagulho, eu vou sair do Instagram. Ao invés dele ir lá e, tipo, desativar a conta temporariamente, que eu acho que é possível fazer isso. Ele começou a parar de seguir todo mundo. A gente deu um salve. Inclusive você, na época. Parou. Aí, firmeza, parou e tal, passou lá uns dois, três meses, eu falei, Udys, é melhor. Passou bem mesmo, já falei que fiz merda. Eu falei, mano, é melhor você não fazer isso não, porque é o seguinte, muita gente não vai entender porque você tá fazendo isso. Vai ficar até... Né? E aí ele foi, foi no médico, hoje ele tá se tratando, tá tomando até medicamento e tal, tá melhor. Aí ele foi lá e reativou. Reativou, começou a seguir todo mundo. Mas é óbvio que você não consegue lembrar todo mundo que você seguia. Mano, tem um brother que nós conhecemos lá no YouTube. Você já foi chamado pra ir no YouTube? Não, no YouTube. No YouTube Space. Um milhão de pessoas. Não, pra fazer projetos lá, pra fazer seu canal melhorar, nunca te chamar. Sim, pô. Você tem uma gerente de encontro. Mas isso aí há anos atrás. Sim, é. Nós conhecemos esse mundo lá. Isso aí nunca mais teve, né? Rapidinho, porque agora eu até fiquei curioso. Tem pra vocês ainda? Não. Fala pra ele que não tem, pra ele não ficar triste. Não, não, não. Tem, tem sim, tem sim. Tem ou não tem? Tem gerente de conta ainda. Filhos da puta, eu não tenho. Tiraram você. É quente, não, é porque assim, ó, eles falaram pra nós lá. Fica um tempo com o criador, tá ligado? E aí depois vai pra outro, porque eles não tem como ficar com muitos. Então sempre sai um, entra outro, sai um, entra outro. No caso, tirou você. É isso mesmo. Fala aí. Aí nós conhecemos esse mundo no YouTube lá e tal. Mas é pra falar, vai saber quem é, caralho. Foda-se. Enfim. Não, mas... Aí ele desenrolou até um clipe pra mim, tá ligado? Mano, a história é longa. Ele ia participar de um bagulho, ele tava participando num programa de TV, de paródia. Era competição de paródias. E aí chegou na final, era votação popular. Tipo, entre ele e mais uns três. E aí nós ajudamos pra caralho, na minha opinião, pra ele ganhar votos, tá ligado? Não só nós, como outros caras. E por mérito próprio deles também, óbvio que o trampo deles ficou muito bem feito. Eles ganharam. E aí ficou assim, tipo, caralho, nós ajudamos e tal. Ele pra retribuir, do modo dele, ele quis fazer um clipe pra mim, tá ligado? Eu chamei ele e falou, demorou. Aí ele veio do interior de São Paulo. Ele é ator profissional. Ele veio do interior de São Paulo, desenrolou o clipe comigo, tá ligado? Mota atenção. Ele e a mina dele, inclusive, ficaram lá em casa e tal. Eu gosto pra caralho dos dois. Só que, mano, ele simplesmente surtou que eu parei de seguir. Só porque o Udis parou. Aí fui mesmo. Aí o Udis parou de seguir. Quando o Udis voltou, o Udis falou, mano, foi lembrando, lembrando. Aí lembrou dele, tá ligado? Correu um pouco mais e por isso ele me cobra. Foi lá e seguiu e tentou entrar em contato e explicar por que que no... Mano, pra que que você tem contato, viagem. Fifi, eu fui falar com ele e já ficou puto. Na verdade, eu tava ouvindo uma música, fio. Eu, mó inocência, ouvindo a música, lembrei do Mano. Eu sou desses, tá ligado? Eu quero dar uma valorização pra pessoa sempre, pá. Aí eu fui falar, ô, mano, tava ouvindo essa música aqui, a música do Jay-Z. Essa música aqui, ó, lembrei de você, pá, que apresentou a música pra nós. Mó felizão, inocente. Mó sábio. Aí falei, inclusive, mano, não tava te seguindo lá por causa disso e disso. Tinha parado de seguir todo mundo e pá, não sei o que. Aí ele tipo, meio que foi secão, ah, beleza, não sei o que. Aí eu falei, ô, mano, mas qual que é a fita e tal? Não respondeu mais. Eu falei, ô, mas eu voltei a seguir vocês. Até falei lá no... No Instagram. Ele falou que não, tio, você se tivesse que fosse isso aí mesmo e tal. Você demorou pra caralho de voltar a seguir nós, não sei o que. Nós te ajudamos, não sei o que. Já começou umas ideias tortas. Pô, mano. Falei, mano, que peso é esse, velho? Um bagulho de seguir, eu não seguir. E vai vendo, aí eu mandei mensagem pra menina dele, eu fiquei infernizando ele lá durante uma semana pra ele voltar a me responder pra trocar ideia. Ele não me respondia. Aí eu fiquei puto, né, já falei, ô, rapaz. Aí ele falou comigo, aí ele vinha mandando um áudio. Eu falei, não, nem manda áudio, mano, já liga já. Aí a gente foi trocar ideia no telefone. Nossa, mano, soltou várias rajadas porque parou de seguir ele, porque se a gente fosse parceiro mesmo não faria isso. Uns bagulho doido mesmo. Quer dizer, então, Fio, se desse um bug lá no seu Instagram, sei lá, qualquer merda lá e deixar seguir o cara, tinha acontecido tudo isso. Tinha acontecido tudo isso de qualquer jeito. Entendeu? E o detalhe, a mina dele nunca mais voltou a me seguir. Eu segui ela até, sei lá, ontem, ou sei lá, acho que ainda sigo. Nunca voltou a me seguir, nunca mais respondeu minhas mensagens. Doentio, doentio, doentio. Não entendo essa bala aí, mano, de seguir ou não seguir e tal, um bagulho. Doentio, mano. E Fifi, eu fiquei implorando pro cara, mano, tá ligado? Um bagulho, tipo, implorando. Agora você se sentiu, tipo, você se sentiu no erro. Aí você, tipo, quis compensar e falou, não, não, não. Só que você viu também que não dá pra você ficar se humilhando pra sempre, né? Aí eu humilhei, mesmo assim, não deu certo. Aí eu falei, ah, então deixa quieto. Que é o caso do mano aí que citaram agora que você falou, né? A gente seguia ele pelo portal, a gente seguia quando foi... Dei moral na live e tal. Entendeu? Não dá pra... É, e também a gente fica todo cuidadoso aqui pra falar, mas às vezes dá raiva mesmo. Porque a gente faz, 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 os caras não empatam, tá ligado? Você sabe como é. Fifi. Fifi, aí eu ouço. Pra não ficar na bad vibe, só um bagulho. O tanto de gente que já dormiu na nossa casa, fio, já dormiu de uma vez numa van lotada, tá ligado? De gente. Pra evento, pra ir em evento. Pra ir em evento. Porque a gente viajava junto. A gente hospedava os caras que vinham de outro estado na nossa casa, tá ligado? E vários, vários, e vários, e vários. Pegava colchão nos vizinhos pra pôr no chão pros caras. Os caras tomavam tudo banho lá em casa, tá ligado? Tudo, mano, banho pra caralho. E hoje a maioria é hater, mano. Os caras não apoiam, não assistem, ou fingem que não assistem. Comenta merda, fica em grupo de WhatsApp, faz figurinha pornográfica com meu pai e com a minha mãe, tá ligado? Ah, não, é zoado. Desse nível, desse nível. E os caras que dormiram lá e trocaram ideia, dividiram mesmo com a minha família. Ah, não, aí não. Então por isso que eu tenho muita paciência mais, pra ficar com esses caras que não querem somar. Querem somar, só sai fora, já era, tá ligado? Ah, não, aí não vira não, mano. Não vira não. Rapaziada, vai comentando aí, vamos carregar o último pique já, já. Vai comentando aí, perifa, na última foto aí. Tô carregando aqui os comentários, aqui o último pique de 50 reais. Esse deixa meu pai fazer, pra não falar que é esse tema. Ah, é verdade, tem o seu pai, né, mano? Tô carregando aqui, tô apanhando aqui, porque os comentários travou aqui, não tá carregando mais os novos, então comenta aí, rapaziada, pra te travar a parada aí. Muito comentário, né, mano? É, então, travou aqui agora, não tá carregando nos recentes, entendeu, Fifi? Mas é macho em cima de macho, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tava pra te perguntar aqui. Você viu que interessante, eles botaram uva no bagulho. Gostou, Fifi, a Piti Centro de Uva? Vamos conversar nela daqui a pouco. Ó, o outro mano perguntou aqui, fala do Edu Capivara. Ah, pode pá. Conhece esse mano? Edu Capivara, mano, ele tem um canal no YouTube chamado Pedaleria, tá ligado? Um canal foda, tá ligado? Muito bem feito. Tipo assim, é um canal diferente do nosso. O nosso é manobra, é evento, o dele é um canal mais sério. Mano, o que você quiser aprender sobre bike, você vai aprender lá, Fifi. Sério? Vou te dar só um exemplo de um dos vídeos dele. É, como você fazer uma proteção pra sua câmera de ar não furar com garrafa PET, tá ligado? Tipo, ele ensina você fazer uma proteção pra botar dentro do pneu com garrafa PET. Enfim, como você tirar o free custer do cubo, não sei o que lá. Mano, tudo sobre bike tem. E esse mano, ele foi atleta de uma modalidade chamada trial, que é uma modalidade que no Brasil... Que era que você fica parada pulando? Poucas pessoas, né? Sim, sim, sim. Tem o dele Macasco, tá ligado? Lá de fora que é o pica nesse bagulho aí, né? E o Fábio Weimer também é bom. É. E o Edu Capivara, muitos anos atrás, ele era piloto dessa fita aí. Então, ele já foi em programa de TV, tipo, no SBT, o Caramba 4. Caralho. Ele tinha um quadro, se não me engano, na Eliana, tá ligado? Ele tinha um quadro semanal, não sei. Ele era pica no bagulho. E hoje, ele tá tiozão, tá? Aí ele tem esse canal que fala de tudo sobre parte técnica. Mas ele ainda faz uns triais ainda. É, mas ele ainda anda. E nós gravamos com ele, tá ligado? O Uds foi gravar com ele. O mesmo quadro que gravou com você, viu? Aquele que você fez. E o tubers no Grau gravou com ele, entendeu? É. Ele participou do nosso e o Uds participou do dele. Então, hoje, a gente é amigo. A gente tem o WhatsApp, um do outro, né? Nós, ele e o Fernando também, que é o parceiro dele, que faz igual o mano, tá ali por trás, né? Edita os vídeos. É o Fernando que faz. Pá, mano, o cara da hora. A esposa dele. Filho dele tá junto no trampo também. Caralho, que da hora. É família no bagulho da bike, cara. E ele é zica. É. O bagulho e o canal deles é fico. E quando ele vê você andando assim? Então, mano. Como é que é? Ele fica... Não precisa andar junto. Ele fica... Uma mascação de saco nós dois. Porque ele fica falando, nossa, muito da hora isso, não sei o que. E eu, não, mas o trial, ele, não. Mas o William, aí fica dois trouxas lá, um elogiando o outro. Mas ele é muito bom. Um elogiando... Ele é muito bom. As manobras do outro. É, mas ele é da hora no trial. O canal dele é muito bom, mano. Chama Pedaleria no YouTube. Quem quiser conhecer, dá raspada. Mas mais do que habilidade, é a história dele na bike, né, mano? É muito foda a história dele. É muito longa, né, mano? É, foda. Muitos anos, né? Muitos anos. Ah, se bem que você também tá muitos anos. Quantos anos aí, no geral, então, na bike, Fifi? De 2006, uns 15, né? Nuzer. 15 anos. Nuzer, foda aqui. É, eu tô muito em Minas. Nuzer. Mano, 15 anos, Fifi, já no ramo das bikes aí. Por isso que não sabe a silenciada de nenhuma moto. De 2013 pra cá, com o Porta Willi, mano. Vocês ainda tão com aquela van lá? Toda adesivada. Não mais, mano. Mas por uma causa maior. É, entendi. Pode falar? Pode, ué? Você que... Exclusivo, exclusivo. Eu que te pergunto. Pode falar? É, que tipo assim, mano. Eu e o Júlio, a gente sempre foi desse papo de ser muito humilde, tá ligado? Nos bagulhos. Modesto, acho que mais adequado. Modesto e tal. E a van, mano, foi um sonho de aumentar a possibilidade de levar mais pessoas pros eventos de bike. Entendi. Como eu falei, nós começamos, o primeiro evento fora, assim, que a gente viajou, foi pra Bahia, com Corsa. E aí depois... Filharam na SportV, né? É, pro Rio de Janeiro, né? Que aí foi alugado. Primeiro a gente alugou uma van, foi pro Rio de Janeiro pra participar da SportV. Era um bagulho que a gente achou que não era possível, só abreviando mesmo. Aham. E aí depois... Meu pai tomou a frente, pegou a van, pá, a gente recebeu um dinheiro de um cara, de uma empresa, através do meu primo, que doou, que possibilitou a gente de viajar, tá ligado? Alugamos uma van. Aí a gente foi pro Rio de Janeiro com essa van alugada, os meus que ficam em hotel, piquei atleta. Hotel, pá, não sei o que, falou, caralho, da hora, dá pra fazer mais esse pá. Aí meu pai começou com a ideia de viajar. Aí foi a ideia de um dia ter uma van, porque a gente foi pro Rio com uma van, foi muito foda, a gente alugou, o cara, né, veio motorista, pá. E aí a gente falou, mano, um dia a gente vai ter a nossa própria van, se Deus quiser. Aí começamos a fazer nossos bagulho com Corsinha, aí do Corsinha mudou pra outro carro, enfim, fomos trocando de carro, trocando de carro, e aí um dia a gente pegou uma spin, né, mano, que é de sete lugares, a gente fez alguns eventos, inclusive lá no Mato Grosso, como eu falei, em Cáceres, a gente foi com essa spin e tal, e o bagulho só foi tomando proporções maiores, aí eu falei, mano, um dia eu compro uma van, aí comprou uma van, vendemos a spin, né, trocamos, na verdade, uma van, que aí a van já levava o quê? Quinze pessoas. Nossa. Quinze pessoas, banco reclinava, todo mundo ia à vontade. Todo mundo já era mais confortável. Tá ligado? Muito foda. Aí a gente adesivo ela toda, como você viu lá e tal, e rodamos com ela, acho que três anos a gente tava com ela. Agora, esse ano, aí, firmeza, compramos essa van e eu sempre tive, mano, desde criança, meu sonho era ter um ônibus ou pelo menos trabalhar com um ônibus. Só que, tipo assim, o salário pra quem trabalha com ônibus é um salário legal, mas é... Razoável. É comum. Comum, vamos dizer assim. E eu sempre fui de ser empreendedor, de trabalhar por conta... Querer sempre buscar o melhor. Um pouco a mais. Então, eu falei, mano, não vou ficar de motorista de busão porque eu vou ficar estagnado naquilo, tá ligado? Então, pra isso, pra não ser assim, eu teria que ter meu próprio ônibus. E um dia, eu coloquei isso na minha cabeça. Falei, mano, já comprei uma van. Quem sabe o próximo passo não é trocar essa van num ônibus, tá ligado? E ter meu próprio ônibus e montar uma empresa de transporte e turismo, que era um sonho. Só que aí, quando eu fui pesquisar tudo, pra você entender a parada, não se monta uma empresa em São Paulo, em São Paulo, tá? Você não abre um CNPJ de transporte e turismo com um carro só. Tem que ter dois. E os dois tem que ser categoria aluguel, ou seja, ônibus ou van, tá ligado? Pra isso que eu queria, pro fim que eu queria. Aí eu pensei, mano, se a gente conseguisse comprar duas vans, a gente ia ter duas vans atendendo o portal e a gente ia ter, em paralelo, uma empresa de transporte e turismo. Mas pra isso, o adesivo da van já ia embora, né? É, com duas vans, tá ligado? Porque aí eu teria dois carros, eu conseguiria tirar todas as licenças, toda a parte burocrática. Aí fui mesmo, um belo dia eu fui pesquisar pra gente comprar essa segunda van, tá ligado? E aí eu vi que os preços de uma van, que eu queria comprar uma van nova, era mais caro do que de um ônibus usado. Aí eu comecei a pesquisar, aí vai daqui, fala com um, fala com outro, eu já gostava do bagulho, eu falei, mano, é possível então comprar um ônibus. Aí eu fui lá e compramos um ônibus. Hoje a gente tem um ônibus. Aí a gente ficou com um ônibus. Não, calma lá. Aí a gente ficou com um ônibus e uma van. Eu montei a empresa de turismo, chama-se Rayvax Turismo. Xavier ao contrário. Rayvax é Xavier ao contrário, que é o nosso sobrenome. Então hoje a gente teria essa empresa de turismo com uma van e um ônibus, que eu alugo pra qualquer pessoa, qualquer empresa, e faríamos os eventos do Portal Willi. Vai fazendo merchan aí, Fifi. Porém, Fifi, veio a pandemia. E aí ficou tudo parado. Veio só umas quatro viagens, já veio. Trabalhei um pouco, ficou parado. E nisso, a van continuou com a gente. Quando foi agora, você perguntou da van. Eu resolvi vender a van, tá ligado? Pra comprar um segundo ônibus. E aí agora a gente tem na empresa dois ônibus. Porque é obrigado a ter dois carros. Em vez de ter uma van e um ônibus, a gente tem dois ônibus. Aí a ideia é fazer as viagens também com o ônibus do Portal. Só que a pandemia... Agora, quando liberar pra evento que acabar essa pandemia aí, como que nós vamos estar lá? Esse ônibus tá parado há quanto tempo aí, então? O Cassio, coçando pra viver. Então, o primeiro eu rodei uma cota. Aí quando foi mais ou menos em fevereiro, que a pandemia deu um pico muito alto, aí parou tudo, aí eu parei. Eu cheguei até pra Bolívia, Fifi. Cheguei até na divisa da Bolívia. Maior toque no busão. Aí a hora que você estava falando de moto aqui, Paulo, eu fiquei só olhando, Flé, cada um na sua, Fifi. Porque se eu te botar no volante lá do busão, você não sai nem do lugar. Faz umas perguntas de busão aí só pra descontar. E aí, mano... Busão seis marcha aí, quinze marcha, eu não imagino nada. Aí se liga, realmente ficou parado de fevereiro até agora, quando foi semana passada, aí eu fiz um trampo, fiz uma viagem pro interior de São Paulo, aí eu levo uma bike no bagageiro, Fifi, quando eu vou ficar, tipo, dois dias lá, enquanto a galera vai curtir, né, mano? Sério? Aí eu vou fazer meu pião, aí eu faço um pião de bike, pá. Que da hora! Aí é isso, mano. Sozinho? Sozinho. Começou a andar de bike? E que cê faz, pique, pique? Qual é o seu pião de bike sozinho? Mano, eu gosto de andar em lugares que tem estrada de terra, dentro de mato. Pra você ter uma ideia, eu vou lá pro Espírito Santo, onde a mina dele mora, tá ligado? Eu vou pra lá, lá tem um rolê que eu faço que dá oitenta e cinco km. Aí cê fala, puta, oitenta e cinco km é km pra caramba. Nem é tanto assim. Tem cara que pedala muito mais. Só que tem um problema. Lá, mano, a altimetria que os caras falam, né, chega a ser mil e novecentos metros. Pra você ter uma ideia, aqui em São Paulo, eu já fui na Paulista, de baixa, já fui em Guarulhos, já fui em vários lugares. A maior altimetria que eu já peguei aqui foi tipo novecentos. Caramba! Lá é tipo mil e novecentos, tá ligado? No! Então assim, é o dia inteiro pra pedalar esses oitenta e cinco km e eu faço lá sozinho, mano. Porque lá não tem bagulho de assalto, ninguém rouba bike. Então cê vai suave. Vai suave, tá ligado? Levo água. Despreocupado. É, levo água, levo uns bagulho pra comer e... Macho. Vixão tá pedalando. Fih, agora eu vou perguntar uma outra coisa, Fifi, antes do Pix. É, macho, você já teve alguma contusão? Não, mano. A única coisa que eu tive foi muito ralado pra ficar sem pele e só. Mas sabe o Vitor Remédio? Já quebrou o pulso, tinha até vídeo dele. Ele cai assim, vai catar cavaco, só vê assim, 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 a mole. A mão dele bate e vira na hora. É, mas eu nunca tive nada não, mano. Fifi, a verdade é que o Udys, talvez por ser leve, pequeno, ele sempre andou com muita técnica, tá ligado? Tipo, ele, os bagulho dele é com muita técnica. E eu acho que ele facilita um pouco pra evitar de cair, tá ligado? Tem cara que anda igual ou melhor que ele, mas que tem um jeito diferente de andar, talvez mais agressivo, sei lá, e aí acaba caindo mais, mano, é sério, a bike dele não quebra. Esse bagulho de lógica, né, eles zoando aqui, bagulho de lógica, pela lógica, minha lógica, eu vi o raciocínio. O Vitinho, que é o Vitor Remédio, andava muito de bike, pegou a moto, tava mandando vários RL de moto. Eu ando de bike. Nos campeonatos, o Vitinho, no Noze, ele ficou em vice, né, um. Eu já ganhei dois. Se eu for pra moto, o que que vai acontecer? Eu não vou conseguir nada. Vai, vai descansado. Mano, o Vitinho é muito foda, sei lá, que eu pago um pau pra ele na moto. Acho que não tem nada a ver, não, esse bagulho, só porque é boa na bike. Tem nada a ver, tem nada a ver. E o fracão, porte físico, morto, morto. Vamos, vai, você vai escolher o Pix, vai. Só pôr o dedo. Vai. Parou. Parou, botar. Parou no Kleber, comentou perifa certinho. Tá seguindo mesmo a fita, ó que glória. Aí, ó. Segui de volta. Aí, ó, só não dá pra ver as fotos dele, pra ver se ele é dos graus, mas dá pra ver que ele é de Jandira, é, tá de motinha, é de Jandira Zé, ó. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Corta aí, ó, Fifi, pra câmera dele, ó. Aí, ó, parceirão ganhou. Deixa eu mandar um salvinho pra ele, calma lá. Ganhou o quarto Pix aí, hein, minha rapaziada. Aí, ó. Salve, Kleber, Gustavo, tamo junto, Fifi, obrigado pelo carinho, admiração, audiência. Lembra de deixar o like pra nós aí, já manda aquele Pix malado que eu vou pagar você. Aí, Fifi. É nóis, Fifi, e segue lá nós no Insta também, pra acompanhar os bagulhos de bike, tô vendo que você gosta de moto, é nóis. É isso, cachorro, parabéns pelo cinquentão aí. Aí, Fifi, tamo junto, manda o Pix. Aí, ó, pronto. Então, bike, no resumo, não machuca tanto. Eu acho que não, mano, mas só tem um bagulho, Fifi, pensa nos RL rápido, que o bagulho é perigoso. É, mano, não sei se... Ô, fala aquele caos do Derley nos anos... É, o Derley manda uma manobra, é que não vou conseguir explicar, é uma manobra que você tá no RL aqui, o pé tá no apoio da frente, você joga bike de lado e o selinho, o banco fica aqui, não sei se você já viu. Já vi. Segurando assim com o banco aqui. Mano, ele manda o bagulho lá milhão, tio, milhão. Eu tô ligado, eu tô ligado. Olha, eu não entendo mais nada, eu não sei como é que o cara começou, eu não sei nem como vai sair. Eu olho a manobra, eu falo assim, ó, como é que ele entrou nessa manobra? Como ele vai parar essa manobra sem cair? Porque eu já ia pular. Eu falo, mano, faz o que agora? Pula da bike. Pode crer, pode crer. É bem isso mesmo, mano. Não, o bagulho tá a outro nível, mas o DRL rápido. Mas é a hora de ver, Fifi, os moleques desenrolar, mano, é bonito. Mas assim, Fifi, o bagulho tá um pouco... O grau se popularizou muito, né, mano, por conta da rede social e tal. E tá... Não vou falar que tá morrendo, mas a taxa de moleque que dá grau e a de DRL, mano, o bagulho de grau explodiu, mano. Mas eu aí já acho que isso aí abre a porta pra quem tem o DRL se destacar. Eu vou rebater porque é o seguinte, não é que o DRL diminuiu, é que o grau aumentou muito. Mas o DRL continua grande, tá ligado? Ah, boa, boa. Não, mas você entendeu, Fifi? O DRL é selecionado, quem sabe, pai? Você sabe por que eu falo? Sabe por que eu tenho propriedade pra falar? Você tem. Porque eu que administro a loja nossa, no e-commerce. A gente sabe pra onde vai a bike. E pelo número de garfos que a gente vende, que é só pra DRL, e pelo número de bike que a gente vende só pra DRL, eu sei que tem muito mais... Não, vira e mexe, eu vejo os moleque marcando no Instagram que tá mandando DRL e tal. Eu acho que tem muito mais moleque mandando DRL, sim. Em comparação ao que era antes. É lógico que tem muito mais. É, em relação ao CQ. É isso, é isso, é isso. É isso mesmo. Fifi, eu quero falar mais alguma coisa? A gente esqueceu de alguma coisa, você acha? Não, eu já divulguei até meu disco, caralho. Eu vou falar o que você quiser, mano, aqui, ó. Mano, o bagulho é... Primeiro, a fita do Denilson aí, você zoou com o Eder. O bagulho é a gente fala uma coisa ou outra aqui, tá ao vivo, você tá ligado? Pode errar aí, falar qualquer bagulho. A gente não quis dizer que o Mané Paulo não colocou, eu coloquei a palavra aqui mal colocada. E o meu disco, ouça meu disco, que nós divulgamos aqui. Porra, divulguei meu disco, não tem mais o que falar aqui, não. E é isso, mano. Falar também da união do bagulho da moto. Você que de repente tinha um pensamento, tá ligado? De que, porra, os moleques que tá na bike tem que vir pra moto. Tem mesmo, mano. Você acha que tem? Tem. Mas o moleque também não pode vir na bike, tá ligado? Tem o espaço dele na bike. É, a gente tem que colocar pros moleques. Mano, aí, você quer uma moto, fio? Demorou, mas não larga a bike, tá ligado? O esporte tá crescendo, e pá. Isso, mano. Vamos mostrar que o bagulho não é um degrau pra subir, tá ligado? Tá todo mundo no mesmo nível, sendo feliz da mesma forma. Acho que é isso, mano. E se você ler algum livro, ou vai ler, ou tá lendo, mano, me marca lá no Instagram, numa postagem lá, que eu vou comentar, e pá, que eu acho da hora isso. É isso, não. E agradecer aí, mano, o mano da PITS aí, os patrocínios que tá fazendo o bagulho acontecer também. Tamo junto, geral. Eu tô ligado, qualquer dificuldade, você ter os mano pra apoiar, tá ligado? Várias marcas aí apoiando. E é isso, só sucesso aí pro Fifiu, que tá felizão fazendo o bagulho. Mas agradecer, Fifiu, de coração aí, mano, pela consideração em chamar a gente, tá ligado? E é isso que o PITS falou, mano. A bike, a moto, acho que vem tudo da periferia, né, mano? Principalmente a moto wheelie. E não tem que ter preconceito, não. Só tem que somar, tá ligado? Um somar com o outro. E, mano, esse bagulho de números de Instagram, mano, acho que as pessoas têm que diminuir um pouco o olhar disso aí, e achar que, tipo, ah, eu tenho mil, não posso ajudar o cara que tem duzentos. Acho que não é por aí, tá ligado? Se todo mundo fizer o que eu chamo de, eu não, né, que não foi eu que inventei isso, mas eu gosto de usar, que é o sistema ganha-ganha, tá ligado? Se eu te divulgo, se eu me divulgo, eu divulgo a ele, todo mundo ganha. O mercado tá aí pra todo mundo, o mandão tá aí pra todo mundo e vral. E agradecer quem tá acompanhando aí até o final ou quem vai acompanhar depois também. Isso. Tá vendo agora, fora do ao vivo, é isso. É isso, rapaziada. Geral aí, um beijo no coração de todo mundo. Pedir pra deixar o like, se inscrever. Mano, comentar o que você achou aí. Deixa só a sua opinião, sua desopinião. E é isso, mano. Tamo junto, amo todos vocês. Fiquem com Deus aí. Até amanhã. Amanhã tem Ceará do Grau aqui. Amanhã tem resenha. Agora não tem mais câmera vendo. É, agora dá pra se lambuzar toda aí na pizza, viu, viu? Então é isso. Deixa o like aí. Valeu, rapaziada. E fui! Tamo junto. Valeu, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.